Foi quase uma semana de trabalho no conjunto Giovanni Prado, na zona leste de Teresina. A ordem para os operadores das máquinas era melhorar a pavimentação. Mas os moradores não aprovaram a obra autorizada pela prefeitura. O que nos deixou insatisfeitos foi, na verdade, o fato da Etorbe ter asfaltado uma rua que não há essa necessidade toda. A rua na qual as equipes trabalharam nos últimos cinco dias foi esta aqui. Mas a rua que os moradores queriam ver asfaltada era esta outra, conhecida como Rua 10, a Rua Rodonópolis, que consta no orçamento popular. E agora, os moradores só querem que as máquinas deixem o bairro depois de concluir o asfaltamento de toda essa região. Os moradores chegaram a fazer uma barricada para impedir que os tratores saíssem do bairro. Além do bloqueio, os moradores fizeram um abaixo-assinado para pedir o cumprimento do que estava previsto no orçamento popular. Nós recebemos, na hora que nós estávamos se manifestando aqui, conversamos com o Renato Beger, o secretário, e ele pediu que eu fizesse uma abaixo-assinada com o pessoal e que viria às três horas conversar conosco para dar a solução do problema. E se manifestou-se que iria asfaltar. A rua, ainda sem asfalto, é a mesma que dará acesso a uma creche em construção no conjunto. Além disso, os moradores acreditam que o asfaltamento na rua Rodonópolis, a rua 10, pode ajudar no combate a problemas de saneamento básico registrados no bairro. A falta de saneamento. Pode filmar aqui, você está vendo aqui os esgotos a céu aberto por conta de falta desse saneamento. Isso é um problema que acarreta um problema de saúde. Nós temos pessoas aqui, crianças que tiveram problemas com dengue, hemorrágica, aqui na nossa rua por conta desse acúmulo de água. Os moradores do conjunto Giovanni Prado terão uma reunião, hoje à tarde, com representantes da prefeitura. Além da recuperação das ruas e da melhoria das condições de saneamento, eles pretendem cobrar mais segurança. Você não pode entrar no comércio para escolher o que você vai comprar. Você tem que pedir por entre as grades e o proprietário do comércio vai lá pegar e vem te entregar. Por quê? Porque se ele abrir a porta, corre o risco de você entrar e um bandido entrar atrás de você.